Dizer o seguinte, a Petrobras vai praticar preços competitivos de mercado nacional, do mercado dela, conforme ela achar que tem que ser para garantir a sua fatia de mercado em cada lugar que ela estiver presente. Então, se é o PPI que é o melhor preço, por acaso, que seja, mas na maior parte das vezes talvez não seja, porque a meu ver o PPI é o preço do concorrente. O PPI para a Petrobras só garante ao concorrente uma posição confortável. A minha é poder ser mais competitivo quando eu puder ser. Quer dizer que eu seja obrigado a ser. Governo é outra história. Governo pode baixar uma política, uma diretriz como o governo, que vale para todo mundo, não só para a Petrobras, vale para todas as outras empresas, vale para o mercado, vale para outros segmentos. Então, pode ser uma política transversal, pode ser uma política de referência de preços, pode ser uma política de, por exemplo, conta de estabilização, de monitoramento de estoques estratégicos. Eu, particularmente, sempre defendia, e eu digo isso no passado porque hoje estou em outra dimensão, não é que eu tenha mudado de pensamento, mas é porque eu tenho que cuidar de outras coisas, que não existe bala de prata, não existe um dogma, não existe um preço só tendo de referência para o Brasil todo. O próprio PPI é uma abstração. O PPI mesmo, ele difere. Quando falam em PPI, parece que virou um dogma esse negócio, criaram esse nome, e isso parece que dominou tudo, agora tudo é PPI. Não é necessariamente assim, o mercado brasileiro é diferente. E aí